O ex-ministro Gustavo Bebiano está saindo da cena política por enquanto, mas deixou cartas com amigos com revelações. Se ele morrer, abram. Fala, galera! Gustavo Bebiano tem sido a principal notícia nos últimos dias dos bastidores do Palácio do Planalto. Após toda a repercussão do seu caso, envolvendo suposto vazamento de informações do governo, bem como intrigas com o filho do presidente Jair Bolsonaro, o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, o ex-ministro tem apresentado agora ameaças que vem recebendo. Diante da situação, Bebiano decidiu entregar algumas cartas para seus conhecidos e pessoas mais próximas. Nelas existem nomes de pessoas que visariam cometer algum tipo de mal a ele. A informação foi divulgada pela coluna Radar da revista Vívia. O ex-presidente do Partido Social Liberal, PSL, o mesmo do presidente Jair Bolsonaro, teria enviado correspondência para duas pessoas e o teor que ele aborda o conteúdo é enigmático e assustador. Ele afirma, se algo acontecer comigo, abram. Mas que algo é esse? Muita gente quer saber o que Bebiano tem a esconder. Bolsonaro, a gente postou no vídeo anterior, que ele disse, se esse cara falar, eu vou me... Mas o que é? A gente quer saber. Tem muita gente que apoia Bolsonaro, que diz que Bebiano não tem nada a esconder, que Bolsonaro não teria nada a revelar. Tem muita gente que acredita sim. Para fazer uma campanha eleitoral, chegar à presidência da República, algo de errado pode ter acontecido. Será que aconteceu? Será que não aconteceu? O que é que você acredita? Será que Bebiano tem algo de podre a esconder do Bolsonaro e poderia morrer por isso? Sim ou não? Vamos debater esse assunto? Curte, comenta, compartilha. Plata social.